Lula livre! Companheiro Boulos, Requião, prazer em estar com vocês, Wagner, Freitas da CUT. Queria cumprimentar, em especial, algumas mulheres, em nome das quais cumprimento todas as companheiras presentes, Manuela, Lurian, Lucélia, minha presidenta, Glaise Hoffman, Ana Estela, minha companheira de vida. Cumprimentar todas vocês em nome delas, Gente, é sempre muito difícil falar de uma coisa inaceitável, como é o caso da prisão do presidente Lula. Uma coisa muito difícil para todos nós. Todos nós temos uma longa história com o presidente Lula, de amizade, de carinho, de respeito pela sua liderança, de respeito pelo projeto que ele representa, de respeito pela sua trajetória de vida, pela sua origem, pela sua capacidade de superação. Então, pra nós é sempre muito difícil lembrar dessa injustiça, desse processo que nos tirou o Lula já há praticamente um ano. Eu gostaria de, no dia de hoje, nós estamos em março, ter na presidência da República, alguém que olhasse de igual para igual com o presidente Donald Trump, por exemplo. Eu acho até que o Trump ia ficar intimidado na presença do Lula. Com certeza ficaria. Ficaria intimidado pelo que o Lula representa. Assim como todos os líderes mundiais, de alguma maneira, se intimidavam na presença do Lula. Porque todos eram diplomados, em geral, brancos. E o Lula era uma pessoa que tinha vindo do sertão do Nordeste, que tinha vendido amendoim, engraxado de sapato, que tinha feito curso técnico para chegar a um turno mecânico, presidir um sindicato, ser deputado, constituinte, rodar esse país e chegar à presidência da República e sair com a maior aprovação da história, talvez do Ocidente. Porque nunca se viu alguém sair tão prestigiado da presidência da República. Eu queria que, na presidência da República, tivesse alguém que não fomentasse a violência, alguém que só falasse de paz, de amor e de oportunidade. Alguém que fizesse ajustes nas contas públicas, como o Lula cansou de fazer, mas que não fizesse recair a carga desse ajuste sobre os mais vulneráveis, como está fazendo o governo Bolsonaro. Alguém que visse, na geração de emprego, a saída da crise. Alguém que visse, na educação, a saída da crise. Alguém que olhasse para uma criança e quisesse encher as mãos dela de livros, de flores, de amor, de carinho, e não colocar uma arma na mão da população. Eu queria ver, na presidência da República, alguém que não se furtasse ao diálogo com todos os segmentos sociais, com o MST, com o MTST, com a comunidade LGBT, com as mulheres desse país. Alguém que não medisse esforços para fazer valer o que manda a Constituição. Oito anos à frente da presidência da República, nenhuma frase de desmerecimento a quem quer que seja. Nenhum desafio institucional, nenhuma provocação. Lula desafiava a fome. Lula desafiava a ignorância. Era isso que o Lula desafiava. E desafiava para superar. Desafiava para erradicar. Desafiava para apresentar um Brasil que nós não conhecíamos até então. Pensou... Os oito anos pensou em fazer o bem para esse país. Pensou em oferecer oportunidades para todos. Pensou no povo mais pobre, no povo mais vulnerável, naquele que mais precisava do apoio do Estado para superar as suas condições. Às vezes, adversas de vida. Eu passei um bom tempo desses oito anos ao lado do Lula. Durante seis anos como ministro. Outros dois como assessor. Mas sempre ao lado dele. Nunca vi o Lula desperdiçar um minuto do seu mandato para outra coisa que não fosse olhar para o interesse público. E a Lava Jato. E não é verdade que o Lula é investigado há cinco anos. O Lula é investigado desde que ele surgiu em São Bernardo. O Lula é acompanhado para e passo desde que surgiu como liderança política. Porque desde que ele surgiu, se sabia do seu potencial. Desde que ele surgiu, o Lula fez tremer a elite desse país. Não porque ele fosse prejudicar a elite, mas porque ele ia fazer valer as oportunidades para quem ele representava. Então, desde sempre, ele foi acompanhado. E a Lava Jato só precisava fazer uma coisa. Apontem em oito anos de mandato. Nós estamos falando de oito anos. Apontem uma atitude do Lula. Uma decisão do Lula. Que contrariasse o interesse público. Eles só precisavam mostrar isso. Nos oito anos que ele passou na presidência, um ato dele que contrariasse o interesse público. Eles não conseguiram. Não conseguiram e passaram a julgar o Lula por uma coisa que até então não existia no nosso ordenamento jurídico, Lucélia. Condenaram o Lula por um ato de ofício indeterminado. Ou seja, não conseguiram apontar uma atitude dele que contrariasse os interesses do país. E por que não conseguiram criar uma ficção jurídica? Foi por um ato jurídico indeterminado. Então, nós estamos na situação absurda, na situação surreal de ter o maior líder político da história desse país preso, não se sabe por quê. Preso por um ato indeterminado. Eles imaginam, porque tudo no Brasil é assim, que o tempo vai nos fazer esquecer o Lula. Eles estão enganados porque eles não conhecem a esquerda, não conhecem o PT, não conhecem o PSOL, não conhecem o PCdoB, não conhecem as forças progressistas desse país. Nós não vamos esquecer o que está acontecendo. O que está acontecendo é injusto, não é correto. Nós podíamos ter à frente do nosso país alguém que estivesse à altura do nosso país. fizeram tudo isso para colocar na presidência uma pessoa que nem merece comentário. Tamanho despreparo para exercer a presidência da República. Tamanho despreparo. Nós, portanto, estaremos aqui. Nós estaremos aqui. Ontem estivéssemos, estamos hoje, estaremos amanhã, defendendo uma tese que é a tese mais justa e que, como disse o Requião, com muita propriedade, se confunde com a liberdade do próprio país. Lula livre hoje é sinônimo de Brasil livre, do que estão fazendo com o nosso país. Eu durmo, Gleisi, todo dia com uma pequena esperança de que, no dia seguinte, eu vou abrir os jornais e não vou ler as notícias similares à do dia anterior. Isso, até o presente momento, não aconteceu. É todo dia um susto. É todo dia uma decisão equivocada. É todo santo dia uma ação governamental que coloque em risco a soberania nacional e a soberania popular. Coloque em risco os direitos políticos, coloque em risco os direitos civis, coloque em risco os direitos sociais, coloque em risco o meio ambiente. Todo santo dia isso acontece no país, antes mesmo da posse. Antes da posse, já estavam criando um estrago nas relações internacionais do país. parceiros históricos passaram a se distanciar do Brasil. O mundo árabe, a Ásia, a própria América do Sul, se distanciar do Brasil, estranhando a nova conduta, a nova condução dos destinos do país. Portanto, defender Lula, Lula livre, é defender o Brasil livre do que está acontecendo, livre dos desatinos do nosso dia a dia. Nós queremos voltar a sonhar, nós queremos voltar a criar, a inovar. O nosso tempo de governo era todo dia criando um programa novo, pensando em uma fórmula nova e tendo um presidente que estava lá para garantir que os nossos sonhos se transformassem em realidade, pressionando a área econômica para viabilizar os recursos necessários para atender o povo e não faltava recurso. Não faltava recurso para atender a população. Nós nunca acordamos sem esperança no governo federal enquanto estivemos lá. Ao contrário, nós acordávamos com a sensação de que estava cumprindo o dever histórico para resgatar uma dívida social absurda de 500 anos com a população, com os indígenas, com os negros, com os quilombolas, com as mulheres e assim por diante. Todo mundo acordava com uma ponta de esperança. Hoje eu vou ser atendido, hoje eu vou ser olhado, hoje eu vou ser cuidado. Era assim que os brasileiros se sentiram. E nós temos a obrigação de fazer os brasileiros voltarem a sonhar. Nós estamos aqui pelo Brasil. Nós estamos aqui pelos brasileiros e brasileiras. Estamos aqui por justiça. Lula livre é uma obrigação de todos nós. É um reencontro do Brasil consigo mesmo. Abraço, companheiros. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Viva a esquerda, viva a democracia.